Salve Gal, 13 meses já. Como você tá? Eu tô bem. Manda um salve pro Mateteba e fala pra ela e voltar pro C, S, G3X. Opa. Eita, que isso, Leleque? Que isso, Leleque? Sem tempo de defusar, Leleque. A K Romero tá com... A Romerão está uma navalha. Uma navalha. A K Romerão está terrível, terrível. Nossa, velho.